Estava eu de volta do coiso. Não gosto. Do labirinto. Eu não gosto do labirinto. Aquela merda me enrede. Parece que eu estou jogando jogos de... Não há mais de 33 dias. Joguei isso há mais de 10 anos. Pois, mas tens de fazer aquela merda e ir à primeira. Agora é a minha moto para cá ao fundo. Quando você chegar, eu vou precisar de dois de vocês no norte. E dois no centro. E dois no centro. Cuidando alguém que vem de essas direções. Eu vou estar ensinando, protegendo o produto e se juntando onde eu posso. Quando nós cuidamos deles, nós mudamos o produto e depois estamos terminando. Vocês querem pagar? Vá aqui e me ajuda. Ok. Dois no centro, dois no centro. Vamos lá. Quanto mais desses caras que você matou, mais eu te pagarei. Fala-se uma preemptiva na competição. Tem alguém mais em uma posição. Opa, opa, opa. Não, 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 não. Um minuto. Não acredito não sei bem. Eu tinha os minutos do Miguel, mas agora já não estão. Estão. Os DREAMers e os Scammers. Todas as pessoas que têm que matar e cobrir para conseguir eles. Olha, tudo bem. Os realistas. Não. Agora, já está prigo. Porque eles estão lá atrás. Eu sabia que você tinha um cacuinho. Não é bom. É o próximo gangue burrito não é? É o próximo, mas vocês podem ir já para as carrinhas, se calhar era melhor não Vai já mata bots, agarra já numa carrinha, vai já mata Já estou longe, já estou longe Bora, 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 bora Estou dando, é com isso Bora, bora, 2.15 Está tropaço atrás A bora, bora, bora A bora, bora, bora Está de cima dele tomar Bora, 2.25 Eu vi o gás mas eu caguei para ele Ele não se levanta agora, brinca Deixa atrás Caga nele Eu vou dizer que posso captar na cenário Opa Caga, caga, caga Não se tem por conta 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 Eu vi o dame das carrinhas, vai lá Matagodes, é sempre à frente Não paro-se nem por nada Qualquer coisa, manda uma porrada na traseira do mata Para ele acelerar É, pode ajudar Eu agradeço Se a gente perder o produto, eu vou cagar todos vocês Bom, bom, bom Obrigado Bom, bom Bom Se a gente perder o produto, eu vou cagar todos vocês Bom, bom 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 Se a gente perder o produto Deve ser um bom Tanto Tem por conta Deve ser um bom Tanto Vai ser um bom Ele está matando também Bola Cante Impressionado Deve ser um bom Deve ser um bom Não Deve ser um bom Deve ser um bom Os carros estão à minha frente, não estou f***. Quatro minutos. Vocês não deveriam ir à frente. Trava, trava, deixa eu passar, deixa eu passar. Eles é que têm que chegar primeiro. Eles é que têm que chegar primeiro. A gente tem que fazer kills. Procure-se, moleque. Escalados. Que tem! 4.55! Eu estou a comer muito dano, eu estou a comer muito dano aqui Carinha anda para o sangue, mas assim eu tenho de chegar ao sangue O amado está a prega fundo mano, não dá mais Dano, não podes cortar, não podes cortar todos 5x Eu não posso travar, não é? Quanto tempo? 5x25 Você está dizendo? É por isso que eu não vou para Los Santos Pondo armários, não é possível Quando eles chegam e ficam na estrada Se eles não se aproximam, eu vou começar a comer nossos profetas 5x50, é 6x30 Só eles é que precisam de chegar, a gente não precisa É, 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 é 6x10 10x30 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 24x50 5x50 6x50 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 7x50 Aqui, aqui é o que te prometi. É o conjunto dos fatores. É os kills. Um gajo não pode parar. Os requisitos é 75 mortos, 6 minutos e 30 e ninguém morreu. Fizemos o tempo e ninguém morreu. Quem é? Estes catecinos. Você não pode ser catecino? Porque eu sou catecino. Deixam o gajo na expectativa. Vamos ver. Meu irmão. Meu irmão. É o Phil. É bom te conhecer finalmente. É o Trevor, não é? Não. Então vamos fazer isso ou vamos ter um círculo? Ou ambos. O que você quer. Tem as drogas? Sim, se você veio pelo que você pediu... Sim, eu tenho. Boa. Posso ver? Posso ver o dinheiro? Sim, sim, sim. Sim, eu tenho. Tudo bem. Então... Trevor... Tem o dinheiro? Me manda a cocaína primeiro. O que? A cocaína que você me vende. Desculpe. Você me vende cocaína, Sr. Phillips? Por que... Por que você continua dizendo isso? E... E como é que... Você conhece meu nome? Caralho! Você... Você está... Você está sendo preso... Você está sendo preso... Desculpe! 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 Caralho! Caralho! Vocês estão a ver algum outro? É que ele é o lado... Aqui é na montanha... Temos que ver todos? Aqui é a montanha... Aqui é a montanha... aqui é a montanha... No lado esquerdo... Tem um... Tementin em cima uma... Tem uma escultura. Na marcada. Aqui junto ao... Total D 일이 Down driver... Na montanha no lado esquerdo... Bora láебora lá. Essa parte é essa. Essa parte 무�tera essa... Milha parte importante. Entraça-me dois, foda-se. Tá feito. Entraça-me os skills. É isso que é que está a doer. 6x6 e agora os skills. Tau! Tome! Tá feito! Eu não disse, quero 80x 90x skills. Tá feito! Mais um! Tchim! Tchim! Agora é assim, vamos dar uma voltinha do bike para o Pio e ver a cena. Que espetáculo, mano! Ouviram ou não? Ouvir-te, ouvir-te. Vamos dar a volta de reconhecimento. Já, já. Ouvir-te, ouvir-te. Ouvir-te. Tchim! 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 Ah! Uh! A Anthony! Uh!